O SENAC está participando de mais uma edição da Feira do Empreendedor. É um evento promovido pelo SEBRAE e é o maior evento de empreendedorismo do nosso estado. Então, não poderíamos estar de fora dessa participação, nesse apoio ao evento, até porque o SENAC contribui diretamente com a qualificação de empreendedores. Estamos aqui no evento em três espaços, no Túnel do Sucesso, com mentorias na área de gestão, na área da gastronomia, trazendo aulas e shows, um pouco da nossa degustação dos nossos cursos, junto aos nossos chefes, do que acontece em sala de aula. E também estamos na área de tecnologia, onde os visitantes podem participar de uma experiência dos nossos cursos de tecnologia. Então, hoje nós estivemos aqui na Loja do Futuro, dentro da Feira do Empreendedor, recebemos visita de vários empresários. E nós podemos oferecer mentoria para eles relacionadas às soluções logísticas que o SENAC entrega no mercado hoje. Então, hoje nós tivemos empresários aqui de vários segmentos, segmentos de saúde, gestão, comércio, e a gente conseguiu mostrar para eles algumas soluções que a logística pode trazer para um negócio deles. Olá! Eu vim falar um pouco do conhecimento que eu aprendi hoje no SENAC, a vetoria de hoje. Foi um conhecimento, além do que eu imaginava aprender hoje, e vou acrescentar algumas coisas que eu pude conhecer hoje na minha empresa. Acabamos de encerrar a palestra, como atrair, engajar, conectar e vender no digital. As pessoas, elas estão querendo muito saber como fazer tudo isso. E nós ensinamos aqui nessa palestra, para que o empreendedor, ele possa estar por dentro do que fazer. E aqui nós passamos esse conhecimento e também falamos sobre as tendências nas mídias sociais em 2025. O SENAC Miauí esteve presente na Feira do Empreendedor Sebrae, com a apresentação de uma oficina rápida, com técnicas de confeitaria moderna. E nessa ocasião, apresentamos uma sobremesa, fazendo uma fusão de técnicas internacionais com ingredientes regionais, como, por exemplo, a manga e a castanha de caju, com uma aula que foi muito proveitosa. Os alunos todos interessados em conhecer os nossos laboratórios do SENAC e ingressar no mercado de trabalho qualificado com os nossos cursos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto